Em plena era digital, um concurso internacional de redação convida alunos de escolas públicas e particulares de Minas a escrever cartas, como se fazia antigamente. E o tema, para incentivar os jovens a pôr as ideias no papel, é algo que nunca envelhece. A música. Letras de música também descrevem amor de mãe, amigos. Quando se quer homenagear com um amigo, nada melhor do que colocar aquela canção. Então essa música me emociona muito. Até choro quando ouço. Aí tem aquele trecho, 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Estes são trechos das primeiras cartas escritas por eles. Um estilo cada vez menos usado em tempos de internet. Por isso, alguns não sabiam nem por onde começar. Nunca tinha feito uma carta na minha vida não, essa é a primeira vez. Tive muita dificuldade, porque eu não sabia como é que começava uma redação. Os estudantes participam de um concurso que desafia jovens de todo mundo a escrever uns para os outros. Neste ano, eles têm que contar como a música influencia a vida. Quem promove a competição é a União Postal Universal, no Brasil representada pelos Correios. O resultado, a gente tem visto que as redações têm melhorado e a participação também tem aumentado. No ano passado, mais de 3 mil escolas de todo o país enviaram cartas. Uma pernambucana ganhou a etapa nacional e representou o Brasil. Os alunos de Ibirité aceitaram o desafio. No meu trecho, eu sempre coloquei assim, porque as músicas boas te fazem lembrar de momentos bons, tem aquelas músicas que te fazem lembrar de momentos ruins. É porque aí a pessoa gosta, é porque a música, ele se identificou com aquilo, entendeu o que ele escutou. A psicóloga explica que a música nos envolve desde antes do nascimento. Ela afirma que as melodias conseguem se infiltrar em nossas memórias. Esse traço de memória sonoro, ele nos acompanha desde o útero, ele vai sendo arquivado. A nossa memória, ela é muito mais potente do que, na verdade, a gente utiliza. Às vezes você fala assim, nossa, essa música me lembrava isso e eu nem me lembrava dessa associação. E difícil mesmo você selecionar apenas duas cartas para representar a escola. Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu. Mas essas coisas nunca, nunca vêm. Portanto, o menino se perguntou, por que tudo que é cantado é vivido? Por que quando eu estou apaixonado, todas as músicas fazem sentido? Podem participar do concurso estudantes de até 15 anos de idade. Cada escola pode inscrever até duas redações. Outras informações no site dos Correios. É preciso clicar na aba sobre os Correios, depois sustentabilidade e vertente social.